Mas vamos tentar, calma aí Autoriza, ok, abre Fecha o olho, vai, bora, por favor Por favor, por favor Vai, caraca Luva, 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 luva Caramba E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E pessoal, hoje eu estou aqui No novo CSGO, porque eu vou Ganhar skins, né, e vamos torcer Pra eu ganhar uma faquinha, porque eu vou contar A verdade pra vocês, nunca abrindo caixas No CSGO, eu ganhei uma faca Eu nunca ganhei nenhum item vermelho Pra vocês terem ideia, e vamos ver se essa nova Panorama do CSGO, né, porque pra quem não sabe Esse aqui é o novo CSGO, mudou tudo Então esse aqui é o novo CSGO, tá em beta ainda Mas já dá pra abrir caixas aqui, então vamos ver Se o novo CSGO dá sorte, e vamos ver também Se o Sr. José e o Flapinho me dão sorte Que eles estão aqui na cal comigo, fala aí Primeiro o Sr. José, né, mais importante Salve, salve, bora abrir aquelas caixas E o Flapinho, primeiras damas E aí galera Isso aí galera, então vamos aqui no novo CSGO Vamos aqui no meu inventário Vocês podem ver, pessoal, que eu tô cheio Tô cheio dessas USP Cyrix E eu só peguei essas skins Essa skin muito bonitinha Pra sortear pra vocês Então é o seguinte Todo vídeo que bater 5 mil likes Rola sorteio de uma USP Cyrix E pra participar do sorteio É só comentar aí no vídeo Uma hashtag A hashtag desse vídeo Qual é a hashtag desse vídeo, Flá? Escolha aí Cara, pode ser o... Dog1337 Dog1337 Então comenta aí no vídeo Hashtag Dog1337 Fiquei sem voz E aí daqui 24 horas Se o vídeo tiver com 5 mil likes Ou sei lá Vamos supor que ele pegue 5 mil likes Daqui uma semana De qualquer forma Se vai ter 5 mil likes Eu vou e fixo um comentário E o comentário vencedor Leva uma USP Cyrix pra casa E é isso aí Meu irmão, vamos lá Que arma eu começo, mano Deixa eu só antes colocar Minha Dragon Lore Tem que inspecionar ela E eu quero colocar pro cara Usar lá no começo Porque lá no começo Ele tem que ficar... É, não tá com a Dragon Lore Como faz pra ele ficar com a Dragon Lore Aqui no início? Amigão Eu nem abri o CSGO Nessa versão Então eu não sei, tia Não, hein Nossa, o cara tá desatualizado Mas, bora lá, pessoal Passou uma moto aqui antes Ela, ó É muito mais bonito Só olha a Flá como é Tá muito mais bonito Olha, eu nem vi ainda Tá muito mais bonito Tá muito mais bonito Tá da hora Você vai ver na hora de abrir Custa R$8,80 Então não é muito barato Vamos torcer pra ter um Profit Vamos autorizar aqui a compra Eu tenho R$6,50 Vamos torcer pra esse valor Dá pra comprar tudo E vamos Destrancar o recipiente Olha que zica tá, mano Olha que zica tá, velho Olha que zica tá o negócio, mano Dei uma faquinha, por favor Eita, começando Vai dar Começando com sorte, irmão Ah, olha que legal Dá pra girar ela aqui, ó Todo bonitinho Mas, pelo menos, é Start Track Vai Não vou usar mais fazer o quê Onde não aparece a raridade Tipo, o C-Facture New e tal Ela é Minimal Wear Minimal Wear Minimal Wear Minimal Wear Ah, tá Bacana, bacana Tá, vai A gente tem... Deixa eu ver Escolhe uma aqui, Fla Uma de cinco Cara, pode ser essa Caixa de luvas ali, ó Caixa de luvas Nossa Fla, se vier uma luva é sua, parceiro Se vier uma luva é sua, irmão Só digo isso e tô mentindo Vai, bora que bora Opa, calma aí que tá todo louco aqui Mas, tchum, bora Abre aqui o... Eu vou querer uma Pandora bem roxa 3, 2, 1 e... Eita Não foi dessa vez Não foi dessa vez Tô com muita sorte, irmão Tô com muita sorte, irmão Nem pra ser Start Track Ah, José Fala o número de uma quatro Três Um, dois Caixa das duvas, não José quase falou assim Caraca, mano Mas, por favor, mano Que venha pelo menos uma SSG Uma arma que pague as chaves Vai ser difícil, mas... Amigão, não vai dar não Nossa, que isso Eita Pior que ela é bonita, hein Bonita demais Que beleza de arma Meu Deus do céu Para, esse aqui tem que ser Factory New Pelo menos, né Pra valer alguma coisa Deixa eu ver Bem desgastado Olha que beleza Olha, eu vou, mano De um a três Caraca, velho Um, dois, três Vai, três Eu vou nem abrir o olho Vou nem olhar, mano Opa, calma aí Tem que autorizar Bora Bora, irmão Será que a gente vai pegar Alguma coisa? Só pela reação dos retardados Eu já sabia que havia uma bosta Mas, mas tudo bem SSG Start Track Fantasma É bem feinha mesmo Galera, tô falando sério Eu já gastei Eu chuto assim Brincando Uns 500 reais Em caixas no CSGO E eu nunca ganhei nada Por isso que quando eu solto Um site de skin aqui pra vocês Eu não tô falando Tipo Só pra propaganda Porque realmente Se você for tentar investir No CSGO Mano Você tá muito ferrado Mas vamos lá, né Vamos ver se a Valve Agora paga o que eu falei Com uma faquinha, né Aí você manda uma faca Aí eu já mudo todo o meu esquema Eu já começo a recomendar A vocês a comprar Isso daqui Mas Olha o que vem, mano Olha o que passou Nossa, passou Olha o que passou, mano Meu Deus, cara Aí tá de brincadeira Com a minha cara, né, mano The last Tem mais quantas pra abrir One 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 One, one, one Olha Olha, você podia depois me dar duas caixinhas, né Fla Duas não Uma caixa Uma caixa Uma caixa Uma caixinha, ó Você vai me dar uma caixinha Que vai ser a caixinha que vai me dar Porque as aqui eu já tô sentindo que não vai dar nada, não Olha Olha que coisa boa, mano Não vem nada nessas caixas Ah, vou, vou, vou Que isso Eu vou te mandar uma proposta de troca agora Caraca, chegou uma caixa muito bonita aqui, mano Caraca, é muito louco quando chega um novo item do inventário Nossa, até isso muda, mano Isso é coisa do destino, pessoal Isso é coisa do destino Tem que ser Não, não tem como Não tem como Não, não tem como Não tem como Isso é coisa do destino, velho Vai vir Ó, se sair uma Se sair algum item bom agora Eu te dou ele Eu compro ele e te dou mais um dele Tá ligado? Uma cópia Entendeu? Tá bom Tá bom, né Se você Se você fala, eu não posso negar Vem pro pai Vem pro pai Ah, que isso Mano Ô, calma Start Track, mano Ô, ô Start Track Minimoware Eu acho, Flak Ó, em 5 eu acho, hein É Filtest Não Não é não Não é aumentar não Ó, ó 28 reais Vai Vendi a skin de 28 reais Mais ou menos E aí eu vou Mais com o dinheirinho Que eu tenho aqui na Steam Eu acho que eu consigo abrir Mais umas 5, 4 caixas Velho Só esperar o Flak Citar aqui a proposta E vamos torcer Pra ganhar alguma coisa Mano, alguma coisa boa Já vai, já tá chegando Já tá chegando Ó, vamos só Vem aparecendo aqui na tela Vou até colocar aqui pra sua tela Só confirmar que você vai ver Que é bonito, mano É bonito, hein Foi Cadê? Não vai aparecer mais? Cadê? Bonito, hein? Olha que bonito Oi, meu Deus do céu Que bonito Que tá isso, mano Aí, ó Viu, viu? Ó, ó, ó Nossa Olha que belezinha Vamos lá 4 chances, man 4 chances, man Vamos comprar aqui 28 Acho que não vai dar pra abrir as 4 Mas tem problema não Mas a gente tenta de qualquer forma Vai Por favor 23, hein Ixi, não vai dar não, cachorro Não vai dar não Ah, hoje não é meu dia, mano Hoje não é meu dia, velho Não é meu dia Vamos lá Luvas Não, é do aperto Se bem que pode vir luvas na caixa do aperto Mas, ó Eu vou fechar o olho E eu vou saber se veio item bom ou ruim Pela reação de vocês, amor Então vai Fechar o olho aqui, não tô vendo nada, mano Nossa, passou Nossa Boa pra caramba Caramba Caraca Que O cara ficou quieto, eu já sabia, mano Ó, teve gol Foi gol de quem? Da Suíça Bem feito Sério? Sim Deve foi gol da Alemanha Foi Ah, velho Calma aí Gol lá Mais uma vez Mano, eu tenho duas chances Mas eu vou fechar o olho de novo Só pra dar reação de vocês Eu vou Sei lá Eu vou tentar ver Porque eu olhando não tá dando sorte Mas vamos tentar Calma aí Autoriza Ok Abre Fecha o olho Vai, bora Por favor Por favor Vai, caraca Luva, 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 luva Mano, coloquei assim o dinheirinho certinho E ou é agora ou é nunca E é isso aí Mas vamos lá Ver se vem alguma coisa, pelo amor de Deus Meu Deus O cachorrão tá nas últimas Na prorrogação Caraca Coitado O meninão tá complicado Galera, o que eu ganhei, ó Foi esses itens aqui, ó Abri uma, duas, três, seis, nove Abri 11 caixas Fora aquela que eu vendi 12 Não ganhei nada Mas é o que eu falei Eu nunca ganhei nada nessas caixas Eu já fiz muitos vídeos Eu já fiz vídeo, mano Abrindo 30 caixas direto E eu nunca ganhei nada na minha vida Mas Fazer o quê? Eu espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo pra ver se essa interface Nova DSS Go me dá sorte Pra ver ela também, né Abrir os caixas de tal Porque, na minha opinião Ficou muito mais bonitinho Infelizmente, não deu nada Vamos continuar aqui só com esses itens Que a gente tem A Dragon Lore aqui Não é que eu não posso reclamar É um item muito bonitinho Mas é isso aí O canal do Fla e o canal do José Estarão na descrição Então vamos lá no canal deles dois Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Eu sempre tô lá também Jogando um CSGO com os malucos E é nóis, galera Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri